Bom pessoal, por enquanto é isso aí, já deixe o seu comentário que vocês acharam do vídeo até aqui e vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Dino teme CPI de 8 de janeiro e dispara, vai atrapalhar pautas do governo. Quando a pessoa começa a desconversar, não tem jeito, é aquele medinho que começa a bater, né? Por que não logo a esquerda que ama uma tal de uma CPI, uma confusãozinha, né? Por que que eles estão temendo tanto essa CPI? Se fosse o pessoal que não temia, o pessoal da direita e tal, né? Fosse quanto mais a esquerda eles amam estar tanto que instalar aquela CPI da Covid que foi uma palhaçada, foi uma baderna, não serviu de nada. Agora a oportunidade deles é instaurar uma CPI para prender os bolsonaristas, né? Para acusar e coisa e tal, estão fugindo. Algo de errado não está certo, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que seria redundante instaurar uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro quando as sedes dos três poderes foram invadidas e danificadas por extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e poderia tirar o foco da reforma tributária que ele disse ser o principal para o Brasil no momento. Mentir! Será, galera? Será, pessoal? Será que eles estão tão preocupados assim com os principais tópicos aí do Brasil no momento? Eu acho que não, né? Eu acho que é um pouco de medo mesmo. Abre aspas. As investigações feitas hoje pela Polícia Federal sobre a supervisão do Ministério Público e atendendo a decisões do Poder Judiciário atendem plenamente ao objetivo de investigação e de esclarecimento das autoridades dos crimes perpetrados em janeiro. Disse Dino ao jornalista na chegada a um evento em São Paulo. Eu acho que ele está com medo, sim, da casa cair aí para ele, né? Se não, ele e o Lula estariam muito doidos para instaurar essa CPI ontem, né? Se eles não tivessem com isso aqui preso, eles já teriam soltado... No outro dia, né? Já teriam tentado instaurar uma CPI já no dia 9 de janeiro. Bora para cima, tem que ter uma CPI. Mas como eles estão preso, né? Aí estão querendo adiar... Adiar não, né? Fazer de tudo para que não seja instaurada essa CPI. Mas eu acho que não vai ter jeito, não. Eu acho que ela vai ser instaurada. Estamos aí na torcida, né? Já deixa aí o seu comentário. Deixe também o like. Você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Mas ajude o nosso canal a crescer, ajude a nos desenvolver também, né? Que eu sei, eu reconheço que eu não sou um bom leitor, não sou um bom informante. Mas eu tento, da minha maneira, trazer as últimas notícias aí do dia para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu!